Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o EduKoff E hoje pessoal estamos aqui para mais um vídeo da nossa minissérie Cativeiro, e eu estou com ele, o glorioso, o glorificado Tatu E aí galera, beleza, Tatu Batista aqui Galera, eu convidei o Batista, porque para quem não sabe, o Batista faz o Captive Minecraft 2 No canal do TaserCraft, e ele já sabe fazer várias coisas, várias conquistas que eu não estou conseguindo fazer Então ele vai me ajudar aqui em todas, você vai me ajudar em todas aqui né Batista? Você vai me ajudar ou não vai? Que todas? Você falou que era só um hein, aí você não acorda, você me pagava aquela quantia lá de dinheiro E eu vim aqui e falava, ai pessoal, e pronto Isso daí é mancada, isso daí é mancada, Batista Você pegou e me prometeu que seria cinco, agora você está divulgando para o público, seria só um, você está loido? Ó, a gente vai ter que rearmar esse acordo É brincadeira galera, brincadeira, eu convidei o Batista, porque o Batista está precisando de... Nem vou falar né Batista, nem vou falar Tô brincando, tô brincando Mas galera, o Batista vem me ajudar aqui, Batista, eu vou te falar aqui as conquistas que eu estou precisando fazer Número 1, conquista número 1, eu estou precisando fazer aquele negócio do trilho E veio uma menininha no Twitter e falou pra mim que você já fez e ficou tipo não sei quantos minutos rodando no trilho Como que faz? Essa é louca, essa é louca Você tem trilho aí? Ali em cima tem, a gente pode pegar dos trilhos que eu peguei e fiz 50 mil blocos, não deu certo Vem aqui ó Vem aqui, vem aqui comigo Bora, bora, bora Vamos, sobe a escadinha aqui ó, a escadinha Escadinha, aaaah A gente só precisa fazer um circuito tipo meio que infinito de... Ai! Caramba, pera, 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 pera Tá cheio de bicho aqui Nossa, precisa de tocha, precisa de tocha Sai! Aí, beleza, tenho três tochas aqui Vou colocar as tochas aqui pra não nascer nenhum bicho aqui dentro do negócio Tá, tá pegando aí os negócios? Tô, tô Quantos trilhos a gente vai precisar mais ou menos? Poucos, poucos Sai, sai, Dani Só precisa ser uma coisa infinita Não, sim, eu fiquei sabendo que a gente vai fazer uns 10 trilhos, né Pra ficar dando tipo 100 voltas, é isso, certo? Sim, eu tenho que ficar dando voltas Tá, mano, vamos dar a volta aqui não Vamos dar a volta aqui não Eu vou dar depois sozinho Porque senão vai demorar pra caramba aqui no vídeo O pessoal não vai querer ver se dá uma voltinha É, só deixa pronto Só deixa pronto Isso Ah! Cai na piscina Mas beleza, enquanto você vai fazendo aí Eu vou dando cria aqui nas minhas galinhas, né Quando eu cria aqui, ó Ó, ó, ó Nossa, saiu outra Saiu outra Saiu outra Eu sou fazendeiro Eu sou fazendeiro aqui, mano Eu sou fazendeiro aqui, ó Olha isso Olha isso Caraca, a galinha tá voando Pronto, 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 pronto Aí, 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 aí Já dei cria em vários galinhas aqui já, Batista Já? Já Já dei cria, já dei cria aqui, ó Sou criador Sou criador, gente Pera aí Enquanto isso eu vou fazer uma suruba aqui, né Vou fazer uma suruba Vou fazer todo esse amar aqui, ó Porque amor é vida, né Amor é uma coisa que todos precisam Sim, é amor, galera Tem que ter amor Tem que ter amor Todos tem que ter amor, sério Amor no coração O segredo da vida é o amor Enquanto Eu desci aqui embaixo Já catei dezesseis Nossa, catei mais dezesseis ovos Catei ovo pra caramba Ela, ela, ela Não sei como Como que elas conseguem, dá tanto ovo assim Mas vou colocar mais aqui, ó Porque essa aqui é a nossa Eita, a galinha sumiu Porque essa aqui é a nossa criação É, de comida, né, Batista? A gente assa as galinhas depois Sim, é É, eu, eu ainda vou matar todas as galinhas dentro Você tá de sacanagem? Eu vou matar Você não é louco? Você não é louco? Eu te bato? Ah Vai Tô fazendo aqui Beleza É, que mais, que mais Aqui Eita, só tem mais um ovo Beleza É, você tá fazendo aí, Batista? Você tá fazendo? Eita, onde que ele fez? Aqui, ó Já, já terminei Fiz aqui mesmo Mas esse trilho de redstone pode ser colocado? Pode, pode O que importa é a distância que o minecart vai andar Tá, beleza Então a gente vai colocar um carrinho aqui, né Só que a gente não tem ar agora Porque eu gostei de usar para fazer as armaduras Vou colocar Deixa eu ver se tem Se tem algum restinho aqui O carrinho eu acho lá em cima Não tem Só tem um ar aqui Aqui, achei Tem um no baú, tem um no baú Tem um ar na minha mão? Tem um carrinho? Tem, tem um carrinho Tá, eu vou ter que ficar dando voltas ainda Quantas voltas tem que dar? Ih, bastante Ih, não tá subindo não, ó Pera, pera Tá sem força Tem que usar a força Tem que usar a força Tem que usar a força É porque quando você estiver dirigindo Você tem que segurar a W Porque ele vai mais Vai mais longe Ah Tem um Enderman ali, meu Deus Não, olha pra ele Onde, 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 onde? Sumiu Enquanto isso eu vou dando multiplicações das minhas vacas Também porque eu tive que matar algumas Aquelas fugiram, né? Não Quando as vacas fogem Quando as vacas fogem Eu mato Porque não pode fugir de mim, gente Eita Nasceu uma vaquinha Nasceu uma vaquinha Ah, esqueleto chato Deixa eu testar aqui o trem Isso, boa cachorro Nossa, não O meu cachorrinho é demais, gente O meu cachorrinho é demais Pera aí Deixa eu ver aqui com o Batista aqui Como que tá o negócio ainda A gente tem que ver como que vai funcionar esse trem Pera aí Subir aqui E vamo lá Vamo ver, vamo ver Tá subindo, tá subindo Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Quantas voltas? Quantas voltas a gente tem que dar nesse negócio? Eu não sei Mas tem que dar algumas Meu Deus, você ficou com o tempo no outro Eu fiquei sabendo que você foi acobar ela no vídeo do PEG Sim, eu fiquei uns 5 minutos lá rodando É, e também tem o olho do fim Se eu usar o olho do fim aqui agora a conquista vai ser liberada? Se eu tacar ele assim, ó Eu acho que sim Eu não lembro dessa conquista ainda não Eu vou tacar ainda não, hein? Eu vou tacar Tô confiando em você Tô confiando em você Tô confiando em você Ah, meu Deus, não foi Tem que colocar lá embaixo mesmo Não foi Perdi o olho do fim Não é o... Pera aí, qual conquista é? Deixa eu abrir aqui, ó Attivements Tá aqui, conquista Deixa eu ver o que tem que fazer Pera aí Localize o fim Não, isso aí eu já fiz Então, quando você taca a bolinha Quando você taca a bolinha, você tem que ir lá Não, essa do dente Ela só é, tipo, completa quando você entra no dente Ah, então eu não vou completar agora, então, né? Ferrou É Então eu vou fazer Deixa eu ver se tem enderpeel Só tem um enderpeel Eu gastei uma à toa Você tá de sacanagem, hein, Matisse? Você tá de sacanagem, fez eu usar à toa Ah, sei Sei que usou Falei pra você não usar mais Não, não Vai dar certo Vai dar certo Não falei nada, gente Tudo ilusão de ótica Mas vou ter que matar bastante ender É E vou ter que completar o portal do fim Não sei se você sabe Ele tá faltando Tá faltando olhinhos do fim, sabe? No portal Mas não vou lá agora Você sabe quantos que faltam? Falta alguns Algumos, hein Não posso ir lá agora porque ela tá lotada de bichos A não ser que eu encante meus negócios Vou encantar aqui, ó Pera aí E, Batisse, eu também tenho outra dúvida aqui, ó Eu tô com uma conquista faltando aqui É... com... Causa e oito corações de dano em um único ataque E já liberou a conquista também de fazer uma poção Faça uma poção Eu posso fazer uma poção de força Será que eu consigo dar oito de dano em você? Então, pra você fazer essa conquista Você vai ter que meio que... Você vai ter que fazer uma poção de dano E também fazer uma espada encantada com Bane of Atropods Que Bane of Atropods é aquela... É aquela habilidade que dá mais dano em aranha Fala em português... Fala em português que eu sou mais... Que eu sou mais... Mais... Você sabe, né? Ó... Você vai ter que encantar a espada com Bane of Atropods Tem que ser de diamante a espada? Sim Hum... Porque o meu diamante tá acabando E tomar po... E tomar poção de... De dano e bater numa aranha, pronto Tá, agora como que eu vou saber aqui Qual que é essa... É esse encantamento que você tá falando? Porque, tipo, tem só número E escrito em chinês o negócio, você sabe, né? Então, tem que... Eu acho que com a espada de iron dá até Mas tem que... Tem que conseguir Bane of Atropods O maior número possível de Bane of Atropods Ai, Creeper, sai! Não! Que susto! O Creeper explodiu, cuidado! Tem um Creeper lansando Peraí, peraí Deixa eu pegar então madeira aqui, rapidão Com todos os machados, legal Vou pegar madeira pra gente fazer... Quebra com a mão mesmo Eita, explodiu alguma coisa Ei! Batista Não, foi eu não, foi eu não Ah, tá intacto, tá intacto Menos mal Tá intacto nada A escadinha foi pro... Foi pro saco, ó Aí, ó... Meu Deus! Contencionada, contencionada Só um problema de comunicação Caramba É tudo ilusão na nossa cabeça, né? Ei, então eu tenho que fazer mais depois Não, não dá Mas beleza É... Vem aqui então comigo Acho, pular! Aí, pronto Eu vou fazer uma espada de diamante então Vou fazer uma só Porque eu tenho quatro diamantes Então eu não vou gastar muito diamante Então eu vou fazer uma espada Vamos lá E... Eu preciso encantar aqui, ó Quando eu coloco aqui Aí que tá o problema Quando eu coloco aqui Tem que colocar lápis azul, não tem? Aham Ah, aqui... Não, mas você tem que lá... Você tem que tá com o lápis azul no inventário Sim, sim, sim Aqui tá escrito, ó Inquebrável 1 Repulsão 1 Então, mas nem sempre vai aparecer o Benefitropods Eu preciso então... Olha a galinha em cima do Minecart Será que não é porque eu... Deixa ela rodando pra mim Vai que ela completa Uma mini galinha Vai lá, vai lá Mas se eu fizer mais platineira de livre aqui Será que não libera? Não, ele vai dar mais nível Tipo... Em vez de vir o Benefitropods 1 Vai vir tipo 2, 3, 4... Entendi É melhor aumentar Então vamos fazer uma estante aqui É... O que que eu preciso pra fazer a estante? Preciso de papéis, né? E couro Preciso de livre e madeira Sim, madeira... Pega lá pra mim, madeira Pega lá em cima das árvores pra mim Vou ter que consertar aquilo ali Porque os creepers explodiram ali Quando o Ney veio comigo E... Tá, eu vou fazer o livrinho então Meu Deus Pera aí, caiu fora O livrinho você faz como? É com couro? É assim? Eu não lembro a combinação E tem couro embaixo, né? Eu acho que é isso Não, não é assim Como que faz o livro? Feito livro? Nossa, eu não lembro Eu não lembro Eu lembro que tinha mudado Sim, mudou nessa versão Esse que é o problema Eita A galinha tá fazendo aqui pra mim, ó A galinha já... Do que a pouco ela vai ganhar o... O negócio É, vai ganhar conquista pra gente Deixa eu liga Como que faz o livro? Você lembra? É 3 papéis e 1 couro na crafting table Tá, mas você coloca 3 papéis aonde? De cima? Na... Não, tipo na... Na linha do meio, sabe? Na horizontal Consegui fazer Conseguiu? Vamos fazer aqui então 3 livros Pera aí Aí, tá bom 3 livros Daí que você coloca a madeira, né? Os livros no meio Agora que eu lembrei Tem madeira aí? Madeira... Tenho, tenho Daí, daí pra mim Ó Vamos fazer outro estande Vamos ver se funciona, né? Vamos ver se... Sei lá, dá certo Aí Livrinho, pronto Fiz em uma distante Vou colocar aqui do lado Aqui, ó Vamos dar vida Nossa mesa de encantamento Nossa mesa É, e vamos colocar... É, não liberou muito, não Ó Tá escrito... Não, mas tem que fazer mais Tem que fazer mais Mais? Sim, tem que cercar o bagulho Meu Deus Eu vou ficar há anos aqui Logado no servidor Só pra nascer aquela cana de açúcar ali Aquele papelzinho ali Meu Deus Ferrou Ferrou Mas beleza Eu preciso então do que... É... Como que é o nome mesmo o negócio? Benefitropods Nossa, eu não sei falar isso, gente Eu não sei... Tá, mas aqui tá, ó Repulsão Eu vou colocar em inglês aqui Peraí, rápido não Deixa eu colocar em inglês É... Pra mim fazer certinho Senão eu vou acabar fazendo merda Eu acho que é assim, ó Eu acho que é assim Peraí Caramba Peraí Mas ela não vai aparecer o nome na... Não, aqui tá aparecendo vários nomes Não, mas Benefitropods, se eu não me engano, ela não aparece Então é na sorte Tô, tô... É... Tô da sua, Tô da sua, Batista, tô Não, 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 não Vai você Qual que eu coloco aqui, meu Deus? Coloca... Deixa eu ver... Knuckleback Tente colocar Knuckleback Knuckleback 1? Vamos tentar, hein? Ai meu Deus Só que tá com um level só Dois levels, quer dizer Então não sei se vai dar muito Tem que fazer mais estante Esse é o ponto Tem que fazer mais estante Eu não vou usar agora, não Vou fazer mais estante E outra conquista também que eu preciso fazer é uma poção Eu preciso da sua ajuda pra fazer uma poção Você pode me ajudar pra fazer uma poção? Você pode me ajudar pra fazer uma poção? Blaze Hood Tenho, tenho Ou... Um pau dourado Tem aqui, ó, tem nesse baú aqui, ó Não, não é nesse não, é no outro É esse aqui, ó Aqui Blaze Hood Se não tiver a gente tem que ir lá no Nether buscar Quanto a gente precisa? Só de um, só de um Tá aqui, tem um aqui, ó Pega... Pega um e faz a... A mesinha de poção A mesinha com pedra, né? Sim, é o... É o Cobblestone e o Blaze Hood É uma só ou três? Eu não lembro se era três ou uma São três pedras e uma Blaze Hood no meio Sim, sim, agora lembrei Lembrei Aí a gente coloca aqui no chão então, né? Sim Aí precisa fazer os frascos de vidro lá Pera, só que o vidro ela precisa de areia Eu não sei se tem areia aqui Errou Tem areia aqui do lado, né? Ah, mesmo, tem areia do lado Onde tem as canas Será que eu gastei essa areia? Pera, pera Deixa eu ver se tem aqui no baú Tem uma areia Tem uma areia Legal, né? Uma areia Uma areia Deixa eu ver o que mais tem É, tem aqui, ó Vou pegar daqui Quantas eu preciso? De areia? É Acho que é três Três? Você faz três? É Beleza, tô com cinco Tem que ferver, né? Pra fazer virar vidro Fazendo virar vidro a gente vai fazer o quê daí? É tipo que nem um O... É um potinho É tipo que nem um balde? É tipo um baldinho Um baldinho Um baldinho Beleza É... Tá fervendo aqui Eu nunca fiz uma poção na minha vida, sério No Minecraft O pessoal fala que tipo, tem que jogar mais Não é que eu... O Batista tá matando minhas galinhas? Não, não, não Eu tô fazendo galinhas Ah, tá É que tipo assim, galera Não é que eu jogo pouco Eu já joguei... Eu jogo muito Só que eu não decoro É... É incrível Eu não decoro Eu tenho esse problema Então por isso que eu vim aqui pra fazer com vocês Cativeiro Cativeiro a gente tem que decorar Cadê? Aí, tá pronto Deixa eu fazer o baldinho Só fazer o baldinho Aí... Baldinho não, né? Fazer a poção Pronto, e agora? Agora... Aí, agora... Enche é... Peraí, você tá com o vidro ou já com o potinho? Tô com o potinho Faz tipo um balde Ah, é... Sim, sim, eu já tô com o potinho Enche de água Enche de água mesmo, de água Enche de água Enche de água Aí, agora foi Agora foi Nossa, tava bugado Não tava clicando, tava indo Mas beleza E agora? Ele vai fazer aqui sozinho? Peraí, agora a gente precisa fazer uma poção É... Peraí, deixa eu já pegar a crafting aqui da poção de força Porque é mais fácil É porque você também não decorou, né? É... É complicado, gente, decorar tudo esse negócio Normalmente a gente joga com mod e tal E daí tem a combinação certinha Então... É... É só abrir lá no inventário e pronto Sim, a gente... A gente usa sempre o E Sempre o E Acaba esquecendo as combinações É normal isso aí, gente É normal É que... Você tem outro blaze root? Não Vamos lá no Nether buscar comigo? Peraí, deixa eu ver Peraí, deixa eu... Eu tenho aqui... Eu vou lá buscar, peraí, vou lá buscar Peraí Ou blaze powder Dá uma olhada no baú Blaze powder tem Então, preciso de uma blaze powder Aqui... Aí, pronto Eu coloco aqui, né? Não tá clicando Sim, colo... Pronto, tá fazendo Tá fazendo Aí... A flechinha tá indo pra baixo A flechinha tá indo Tem que esperar? Tem que esperar Mas tá demorando Demora, demora E agora? Eita Peraí, que 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 deu? Pera, 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 pera Passei No effect O que que apareceu? No effect No effect Tá, agora a gente precisa de nether wart Nether wart É aquela do... Aqui É aquela plantinha do nether Ahhhh Eu lembro que eu via em algum lugar Eu via em algum lugar E agora? Ferrou Tem que achar Será que eu perdi naquela vez que... Porque... Porque tipo assim, tinha uma vez que eu explodi uma anja sem querer De creeper, sabe? Uhum E talvez ela esteja... Estivesse lá E agora? E agora? Pera, deixa eu ver aqui no baús Normalmente ela fica na onde? No nether mesmo? É, ela só... Só spawnou no nether Mas ela pode ter tipo... Tá em baú Sim, né? Eu acho que eu já vi ela em algum lugar Ferrou Peraí, deixa eu... Deixa eu subir lá em cima rapidão Só pra ver o negócio Que talvez ela esteja lá em cima Peraí, peraí Tá vendo eu aqui sumindo? Tô vendo, tô vendo Mano, essa escada é muito grande Então, vem... Sobe aqui comigo, você vai ver o que tinha lá em cima Você vai dar uma olhada Sobe aí Aí, tô quase Eita, nois É que eu tive que quebrar metade da minha escada E agora eu tenho que fazer ligação com essa escada Porque eu fui fazer esse estrilho aqui e não deu muito certo Peraí, estão quase chegando Eita, tem um diamante aqui Depois eu pego Aqui, Batista, ó Tá vendo aqui? Cadê você? Tô vendo você lá em cima, ó Nossa! O Batista não veio comigo Deixou só Eu quero ver você ir lá Agora fica mais fácil Aí, aí, aí Vamos ver se tá lá em cima Se não tiver lá em cima Não sei onde que vai estar Eu vou ter que revisar os vídeos Pra ver se eu peguei em algum lugar Se caso eu não peguei Ou é porque eu não achei mesmo Ou é porque eu explodi o baú da dungeon Aí ferrou É, aí Aí vocês podem comentar que o Edu é burro Não, eu não sou burro Ai, meu Deus Tem um guest aqui Ah, que talvez estivesse aqui Deixa eu ver... não, não tá Se tiver, o Nem pegou Porque o Nem veio jogar comigo Talvez ele possa ter pegado também É, ferrou Precisa dele mesmo? Precisa? Precisa, precisa Depois é só colocar ele Já era É Tem um guest aqui, gente Tem um guest Pulei, pulei, pulei Pulei na água Nossa! Nossa, pulei certinho na água Mas beleza Não tem lá, Batista E agora? Depois é só colocar aqui Depois é só colocar aqui no... No negocinho Daí vai passar pra lá É Certeza? Uhum Absoluta Absoluta mesmo É Ah, então depois desse Depois desse só tem As conquistas padrões mesmo, ó É... Ir pro End Pegar um ovo de Ender Dragon Fazer umas coisinhas aqui Depois... Vocês estão em qual já? Vocês estão em qual? Putz, eu não sei De cor, de cor eu não sei Não, mas a última assim Tem muita ainda depois da minha? Tem, tem Mas então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado O Batista me ajudou Eu vou tentar completar aqui a... A conquista do trilho Pra ver se tem nesse baú Alguma coisa, né? Porque provavelmente Esteja aqui também, né, Batista? Tem assistência de... Tem esse dilema ainda É... E eu peguei lápis azul Eu peguei algumas coisas No baú que tava ali Que eu não sei porque Eu vou usar Você sabe porque eu vou usar? Lápis azul? Lápis azul Eu peguei um bloco de lápis azul Serve... Serve pra encantar Lá... Não... Não... Isso eu sei Mas tô falando tipo... Peguei bloco de lápis azul E peguei também Um nesse negócio aqui, ó Pra que que serve isso aqui, ó? Qual que é o nome disso? É... Muselinho 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 Não! Pô! Aqui, ó, pega Pega... É que o Batista tá com lag Tá aqui perto do negócio de enquetamento Aqui, ó Você não sabe que é isso? Não Não, vem no baú Pensei que era alguma coisa importante Porque quando vem no baú é importante, não é? Não lembro disso não É, então Mas é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado É... O Batista veio aqui me ajudar A completar algumas coisas que eu não tava conseguindo muito bem Eu vi vários comentários aí de vocês Tô tentando fazer É... Tanto que a... Que a do... Enfim, lá foi um comentário de vocês Eu tentei tacar Não deu muito certo, não Mas... Mas o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Tem alguma coisa pra lá, Batista? Like favorito Like favorito Valeu, galera Fui! Valeu, Batista! Tenha uma ótima tarde Fui! Uh! Nossa, tô perdidão nessa série